Olá, capizitas! Ó, tô com a carinha cansada, porque eu já estava aqui editando o vídeo e percebi que eu não tinha feito uma introdução decente, não tinha dado oi, não tinha me apresentado. Meu nome é Gleice, né? Meu canal aqui fala bastante sobre ruiva cobreado, tem muita menina que tá caindo aqui porque ainda não conhece meu canal. Se você é nova, então por favor, se inscreva. Eu falo muito de cabelo, falo muito sobre dicas de beleza, cuidado, comportamento, enfim. Esse vídeo é pra falar sobre a minha micropigmentação ruiva, linda, maravilhosa, porque, né, sofri tanto a vida inteira com essa sobrancelha ruiva, porque só o fato de pintar já faz a sobrancelha ficar bem clarinha, assim, a gente já fica meio estranha, se preenche com uma sombra, entra na piscina, acabou, enfim. Eu não sabia que era possível fazer uma micropigmentação ruiva, fiz a proposta com a Lohane, ela falou, dá pra fazer, vai ficar maravilhoso, vai ser incrível o meu portfólio também, então, casou, pra mim casou, foi perfeito, e aí vocês vão ver como é que foi o processo do primeiro momento em que ela desenhou a sobrancelha, a gente fez a aplicação, depois como a sobrancelha reagiu, foi descascando, o retoque, enfim, até o dia de hoje, finalizado, mais cedinho. Eu mostrei como é que eu harmonizava o tom da sobrancelha e finalizava, enfim, a sobrancelha como um todo. E é isso aí, gente, vamos lá ver o vídeo, espero que vocês gostem bastante, tá bom? Beijo! Tchau! Ó, hoje é o segundo dia, porque teve o dia que eu fiz, o primeiro dia, o segundo dia. Após fazer, já não tô sentindo incômodo, tá? Já posso molhar, já posso lavar bonitinho, não sinto dor de jeito nenhum, e ela deu uma escurecida. Deu essa escurecida porque tá num processo de cicatrização, né? Tá formando casquinha, daqui a pouco eu sei que a casquinha vai soltar, ela vai ficar mais clara, mas agora ela deu uma pigmentada, assim, e as pessoas andam elogiando muito, hoje mesmo elogiaram no salão quando eu fui fazer a unha. E, gente, começou a descascar e tá caindo sozinha as casquinhas. Ai, às vezes dá uma leve coceirinha, tá evitando coçar. Mas tá vendo que nem tatuagem, ó. Soltam as casquinhas, assim. E, pelo que a Lohane me falou, é que quando essa casquinha sair, vai ter a impressão de que a sobrancelha ficou super clara. Mas que a pigmentação dela volta de 10 a 15 dias depois, eu não vou ficar coçando, não. Hoje fazem 10 dias que nós fizemos a nossa micro, eu acho que finalmente já terminou descascar, tá bem cicatrizada, não tá doendo mais nada. A Lohane falou que ela poderia ficar de 30 a 40% mais clara. E eu tô vendo, de fato, que ela tá bem mais clarinha aqui em cima, tá vendo? Aqui, ó, principalmente. Ah, aquela super, hiper, mega definição da micropigmentação recém-feita. Ela se perde um pouco mesmo, mas a pigmentação continua clara, continua num tom mais harmonioso, assim, com o meu. Eu preciso esperar de 15 a 20 dias pra cor ficar do jeito que ela tem que ficar mesmo, assim. E o meu retorno com ela tá marcado pro dia 4 de junho. Então vai dar aí mais ou menos uns 40 dias da nossa primeira sessão. E aí vamos finalizar, então, o resultado. Mas é isso. Eu acordo com a cara assim, acabei de chegar da academia, mas eu olho assim pro meu rosto e já vejo uma pessoa totalmente diferente. Porque essa besteira é super falhada, super feia. E hoje eu já consigo enxergar uma glace muito mais bonita. Hoje é o dia do retoque da sobrancelha. Vocês percebam como ela clareou bastante. Então eu acredito que a Lohane deve reforçar essas partes aqui, ó. E principalmente aqui onde eu tinha essa falha, né? E eu gosto do jeito que a sobrancelha ficou desenhada. Ela me dá uma orientação bem mais fácil na hora de eu preencher. Mas eu acredito que hoje com o retoque ela vai ficar com o resultado 100% do jeito que a gente espera mesmo. E agora eu tô indo pra lá encontrar com a Lohane. Ó, terminamos a limpeza aqui. Lohane está aqui. E aí ela tava me explicando a questão dessas partes mais claras que ficaram. Esse desbotamento da primeira vez que a gente vem no retoque. Eu vou deixar ela explicar um pouquinho. Ok, vamos lá. Então, meninas. O que acontece com a micropigmentação a primeira vez que colocamos o pigmento dentro da pele? O nosso corpo, ele precisa conhecer esse pigmento. Ele precisa saber do que se trata, quais os componentes químicos. E esse estudo que o nosso corpo faz pra reconhecer esses componentes é um estudo através de uma fagocitose. O macrófago, que é a célula responsável por isso, fagocita uma parte do pigmento pra que o próprio corpo possa estudar e saber quais os componentes, né, químicos que esse pigmento tem e saber como trata esse pigmento. Saber se ele é nocivo ao corpo ou não. Ou seja, uma reação imunológica, né? Uma reação do processo inflamatório, né, do sistema imunológico do nosso corpo. Só que aí, como o corpo vê que esse pigmento, ele não é nocivo, ele não vai te causar nenhum mal, ele não é tóxico e nem nada disso, quando a gente faz o retoque, já não ocorre mais esse processo de rejeição ao pigmento. Porque o corpo, ele já identificou que aquela partícula não vai causar nenhum mal a ele, digamos assim, pra ficar mais fácil de entender. Então, por isso a gente tem um retoque pra poder refazer essas falhas que o seu próprio corpo fagocitou pra que no retoque, após o retoque, fique 100% perfeitinho, certinho, porque o seu corpo já não vai atacar esse pigmento mais como antes. Entenderam? Então agora a gente vai fazer o retoque, aí vocês vão acompanhar comigo como é que vai ser a cicatrização e como é que vai ser a fixação do pigmento. Bom dia, gente! Tô aqui de cara lavada. Ó, vocês estão vendo que a minha sobrancelha tá mais escura hoje. Deu exatamente 16 dias após o retoque e vocês podem ver que a sobrancelha tá bem mais escura que o meu cabelo. E aí muitos de vocês vão ficar assim... Nossa, mas não era ruim! Gente, então, é porque aqui o meu cabelo, o cabelinho, ele já tá com uns 20 dias pintado. Então assim, a sobrancelha já tá escura. Ou seja, como é que o marrom mais quente vai sobressair se tem cabelinho escuro aqui em cima da micro pigmentação? Então hoje, pra finalizar o vídeo, eu vou pintar a sobrancelha. Vocês vão... Eu vou explicar pra vocês. Eu já tenho um vídeo maravilhoso sobre preenchimento de sobrancelha com sombra e sobre pintar. Vou deixar o link aqui embaixo. Mas eu vou aproveitar e mostrar aqui pra vocês como eu faço. Aqui, ó, tem tinta e água oxigenada na proporção 1 pra 1. Eu vou pintar com a Ígora 8.77. A minha Oxis, como meu pelo é muito grosso, é de 30 volumes. Mas o indicado é que seja de 20 volumes. E assim, eu também pinto a sobrancelha pra deixar ela um pouco mais clara do que é o recomendado. Porque apesar de ser uma tinta 8, a minha sobrancelha abre pra um 7. Ou seja, se o seu cabelo tá 8, o bacana é que a sua sobrancelha esteja num 7. Se o seu cabelo tá 9, o bacana é que a sua sobrancelha esteja num 8. É sempre um tom a menos pra não ficar uma coisa muito artificial, muito estranha, sabe? Você pode aplicar com pincel normal, com cotonete, com o que você tiver aí. Só deixo bastante molhadinho. E assim, ó, não deixo 45 minutos. Eu deixo assim 15 minutinhos só. Que é o tempo só pra dar uma quebrada no castanho escuro, que é o meu pelo natural. Tá bom? E aqui vou aguardar 15 minutinhos e vou vir tirar com vocês, tá? Voltei com barulho de máquina de lavar no fundo. Gente, aqui tá o resultado. Depois da coloração, vocês também tem que a tinta manchou só um pouquinho, mas amanhã já tá normal. Viu como ela fica muito mais laranjinha? Agora sim, tá tudo harmonioso da mesma cor. É isso que eu falei da questão da sobreposição dos pelos na micro. Aqui, ó, ficou muito mais reforçado depois do retoque, por causa da fixação do pigmento. Aqui não tem nenhum tipo de lápis, sombra que eu preenchi. Ela fica naturalmente assim, no dia que eu retoco. E eu acho que tá muito bonita. Quando eu faço maquiagem, geralmente a pele fica muito pesada, o olho fica muito chamativo. Aí eu gosto de reforçar com uma sombra marrom. Vou reforçar agora pra vocês. Porque quando eu tô sem maquiagem, tudo bem a sobrancelha ficar assim. Mas quando eu me maquio, eu quero deixar a sobrancelha um pouco mais evidente, mais laranjinha. E aí eu venho pra deixar ela mais forte mesmo, propositalmente, por causa da maquiagem. Mudei de luz só pra ficar melhor. Gente, eu gosto de preencher com a sombra mocha da Tracta. Ou, quando ela acaba de retocar e ela tá bem clarinha, eu gosto muito desse duo aqui, ó, da Inoar. Ele é de bronze e de blush. Não tem nada a ver com sobrancelha, mas o tom fica muito perfeito. Pode ver até que ele tá comidinho aqui, ó, de tanta sobrancelha que eu preencho. Eu venho aqui... Prontinho. Só isso. E essa é a minha atual sobrancelha. Olha só como ela ficou muito natural. Aqui os pelinhos da Micro, ó. Muito natural. Ficou muito incrível. A qualidade do trabalho da Lohane é excepcional. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Vou terminar de me maquiar pra vocês verem o resultado numa pele maquiada. Prontinho. Só pra vocês terem uma noção de como seria uma maquiagem com uma micropigmentação reforçada com sombra. Vou dar um close pra vocês verem. É isso, gente. Tô muito feliz. Espero que vocês tenham gostado. Todos os contatos da Lohane estarão aqui embaixo. Lembrando que ela atende em várias cidades aqui do país. A agenda dela é aberta pra vários locais, em várias datas. Enfim, todas as informações estão aqui embaixo, tá bom? Beijo e obrigada.